Olá galera, olha eu aqui, trazendo informações, boletim do diário esportivo, falando do sertanejo de Serrinha, que venceu São Felipe lá nos pênaltis, depois de perder por 1 a 0, venceu por 4 a 3, passou para a próxima fase da Copa Intervalo, está entre os 16, e nesse domingo enfrenta a Margosa, aqui no estádio Mariano Santana, na cidade de Serrinha. Campeonato dos Enferrujados, nesse domingo só tem um jogo, Botafogo enfrentando o Vitória, um já é primeiro, outro segundo, então essa é a situação, no outro domingo já tem mata-mata, e domingo, esse passado teve cicloturismo na cidade de Candeal, e nesse próximo tem o GP Serrinha de Mountain Bike, e inclusive já estou inscrito para participar. Falando do Esporte Clube Bahia, antes você, eu peço para você acessar o www.sivalmãesos.com.br, se inscrever também no canal TV Cisau no YouTube, posso contar com você e ouvir o programa diário esportivo de segunda a sexta das 8h às 9h da noite, na Rádio Continental AM de Serrinha. Após duas derrotas consecutivas, o Bahia, ele desencantou, venceu a primeira na Série A, na noite desta segunda-feira, fora de casa, o Tricolor venceu o Vasco da Gama por 1x0. Tassiano marcou o único gol da partida, com o resultado, o esquadrão marcou os primeiros três pontos e subiu para a 15ª colocação. Os comandados de Renato Paiva voltam a campo no próximo domingo, 16h, na Arena Fontenova, para enfrentar o vice-lanterna Coritiba. O Bahia que jogou Marcos Felipe, Canu, David Duarte, Rezende, Jacaré, Acerveiro, Tassiano, depois Diego Rosa, Cauli, depois Diago Felipe, Matheus Bahia, depois Chaves, Ademir, depois Biel, Everaldo, depois Arthur Salles, técnico, Renato Paiva. Bahia que conseguiu um triunfo importante. Botafogo é o líder com nove pontos, Fortaleza sete, Palmeiras sete, Internacional sete, os quatro aí. Fluminense seis, Cruzeiro seis, Grêmio seis, São Paulo quatro, Vasco quatro pontos, o décimo é Atlético Mineiro com quatro. Santos tem quatro, Bragantino quatro, Flamengo é o décimo terceiro com três, Atlético do Paraná três, Bahia é o décimo quinto com três, Goiás três, na zona é o rebaixamento de Corintas com três, Cuiabá e Coritiba com um e América Mineiro zerado na pontuação. Aí, portanto, as informações também do Esporte Clube Bahia. Fala nação rubro-negro, olha eu aqui, Cival Anjos por cá com você, trazendo as informações do rubro-negro. O elenco do Vitória retornou aos trabalhos nesta segunda-feira. O rubro-negro iniciou a preparação para o duelo contra o Botafogo de São Paulo nesta sexta-feira, 21h30, fora de casa pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela manhã, os atletas fizeram um treino físico na academia. Já à tarde, o grupo trabalhou com bola. O técnico Léo Condé comandou atividade de finalização, confronto um contra um, posse de bola. Em seguida, o treinador separou laterais, zagueiros e volantes para treinar organização defensiva saída de bola. Os demais participaram de um joguinho com equipes de sete jogadores cada. E na noite desta segunda-feira, e nessa segunda-feira, portanto, o Criciúma empatou em 1x1 com o Londrina. E assumiu a liderança com 10 pontos na Série B. O Vitória caiu para a segunda com 9, o Guarana em 9. Botafogo de São Paulo, próximo adversário do Vitória. Adversário difícil, também tem 9 ao quarto colocado. Mirassol 6 pontos, Vila Nova 6, Atlético de Goiás 5, Chapecoense 4, Tambense 4. O décimo é Novo Horizontino com 4, Evém Londrina 4, Ituano 3, Havaí 3, Ceará, que ganhou a primeira em 3 jogos, 3 pontos. Esporte, que só tem um jogo até agora, tem 1 ponto no empate aí. Sampaio Corrêa 1 ponto. Na zona de rebaixamento, Ponte Preta 1, Juventude, CRB e ABC, 0 ponto. Completando aqui o noticiário, falar aqui também do Bahia de Feira. Visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, o Bahia de Feira acertou a contratação do volante Tony Galego, ex-juazerense. Em 2023, o jogador disputou 13 jogos, marcou um gol vestindo a camisa do Nova Venécia do Espírito Santo, sendo vice-campeão capixaba. Esse Nova Venécia é do atacante Richardson da Seleção Brasileira. O Tremendão estreia na Série D, dia 6 de maio, um sábado, 17 horas contra o Sergipe, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Vale salientar que o Tony estava na mesma equipe, junto com o Serriense de Javan Ferreira, lateral esquerdo. Natural da cidade de Valente, Toniel de Araújo Mota, começou no Jacobina, acumula passagens por Motoclube, Ferroviário Patrocinense, Vitória do Espírito Santo, Sertãozinho, Jaguará, Real Noroeste, onde ele estava ao lado de Javan também no ano passado, Juazerense e Nova Venécia. O jogador passou pelo Cancão de Fogo por quatro vezes. A primeira foi em 2016, ele atuou 13 vezes e marcou três gols. Após passagem pelo Motoclube em 2017, retornou em 2018 e atuou em 26 partidas, marcando seis gols. Depois, rodou por outros clubes e retornou em 2019, atuando em 13 jogos, marcando um gol. Em 2021, foi a quarta passagem, fez 20 jogos e marcou um gol. Portanto, aí o Tony Galego de Valente. Na primeira fase da Série D, os 64 clubes são divididos em oito grupos, respeitando e repetindo o formato regionalizado das últimas edições do torneio. As equipes jogarão em partidas de ida e volta, totalizando 14 rodadas. Os quatro melhores colocados de cada chave avançarão para a segunda fase da Série D, no famoso modelo mata-mata. Todos os jogos do campeonato também foram divulgados pela entidade. Acesse o www.sivalanjos.com.br, se inscreva em nosso canal TV Cisal no YouTube. Todo dia tem boletim do Diário Esportivo. Posso contar com você? Obrigado. E também eu lhe peço que você ouça o programa Diário Esportivo na Rádio Continental AM de Serrinha. Próximo domingo, GP Serrinha de Mountain Bike, dia 7 de maio na cidade de Serrinha. Estou inscrito, dança por mim. E também eu lhe peço que você ouça o programa Diário Esportivo.